Que falta eu sinto de rir, que falta me dar Que falta eu sinto de rir, que falta me dar Que alegre o meu viver Olha quem tá aí Alexandrece De saco de rir, de saco de rir, de saco de rir, de saco de rir Eu só quero um amor, que acalme o meu sofrer Um chato pra mim, de um jeito assim Que alegre o meu viver Um chato pra mim, de saco de rir, 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 de saco de rir.